Não, não quer mais champanhe? Permission, por favor. Permission. Música alta e bom som. Eu gosto de ouvir a música nas alturas. Mas não é? Permission, não é? É. É a Permission? Sim, eu gosto da Permission. Uh! Permission. Penalti! Mais alto para o céu! Tão baixo! Música 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 Mais alto, cruzão. É tão baixinho. É esta cadeira. Que cadeira é esta? A minha amiga está a perder muito. 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 A minha amiga está a perder muito.